Me chamou pra casa dela, me levou pra o combate Babate, babate, bat, babate, bat Tu sentou na minha piroca, tá bom, senta, levou no caute Babate, babate, bat, babate, bat Tu sentou na minha piroca, tá bom, senta, levou no caute Babate, babate, bat, babate, bat Tu sentou na minha piroca, tá bom, senta, levou no caute Tu sentou na minha piroca, tá bom, senta, levou no caute Tu sentou na minha piroca, tá bom, senta, levou no caute Sua putaria avançada, cara É no baile do casarão que tudo acontece É no Elipa que tudo acontece Ela sobe e desce na piroca dos pivete Ela sobe e desce na piroca dos pivete É no Elipa que tudo acontece É no Elipa que tudo acontece Ela sobe e desce na piroca dos pivete 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 Me chamou pra casa dela, me levou pra o combate Me chamou pra casa dela, me chamou pra o combate Me chamou pra casa dela, me levou pra o combate Me chamou pra casa dela, me chamou pra o combate Babate, 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 babate Tu sentou na minha piroca, tá bom, senta, levou no caute Tu sentou na minha piroca, tá bom, senta, levou no caute Sua putaria avançada, cara É no baile do casarão que tudo acontece É no Elipa que tudo acontece Ela sobe e desce na piroca dos pivete Ela sobe e desce na piroca dos pivete É no Elipa que tudo acontece Ela sobe e desce na piroca dos pivete 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 Ela sobe e desce na piroca dos pivete